E hoje é dia de recebidos no mês. Vou mostrar pra você todas as novidades, o que eu ganhei e o que eu vou testar. Vem que eu vou te mostrar. Olá, eu sou a Silvia Gonçalves do blog Mulher Mais 40. Então eu vou começar te mostrando o que eu ganhei. Olha, esse brinco mais lindo que eu ganhei. É muito fofo, né? Eu ganhei esse brinco da Carol Ferreira. É uma loja nova que tem shopping Tijuca e ela fica no primeiro piso. Uma loja linda, linda, linda. Tem muita variedade, muita opção. Então quem gosta de acessórios, dá um pulinho lá na Carol Ferreira, vocês vão amar. No início do mês de maio eu participei de um evento organizado pela Drogaria Discovery lá no Village Mall, na zona oeste do Rio de Janeiro. Foi o encontro de uma tarde de beleza que a doutora dermatologista Graça Silveira tirou todas as dúvidas, falou muita coisa legal, altas dicas pra gente que quer estar sempre cuidando da pele. E a drogaria forneceu pra gente um kitzinho, algumas amostras. Uma delas foi esse aqui, ó, que são três máscaras da Dermage, máscaras faciais. Então a gente tem máscara de detox, máscara de colágeno e máscara para dar uma clareada na pele. Teve também um kitzinho da Bioderma. Esse kit veio com duas amostras de água micelar, uma pra pele sensível, outra pra pele oleosa e acneica e protetor solar. Além disso, teve uma revistinha, assim, super legal com vários temas pra deixar a gente atualizada das novidades. Uma das marcas que também participou desse evento da Discover foi a Dermage. E a Dermage, assim, é minha queridinha pra tratar minha pele, que é uma pele madura, tem muita opção de produto. E eu adorei o que eu ganhei. Veio esse tratamento, máscara capilar ultraconcentrada, Revitrate Omega Flex. São duas aplicações. Teve também essa base aqui, que é a base para unhas. E é uma base fortalecedora de unhas. Resistente, resistência, hidratação, cálcio, queratina e polímero de alta resistência. Então, olha, veio esse produto aqui, ó. Com 8ml. Que é, normalmente, o tamanho de um esmalte. Veio também esse serum, é, Improve C10. É um serum que tem vitamina C, vitamina E e ácido ferrúlico. E ele vem nessa, nessa ampulazinha, assim, ó. O outro produto é um pancake. É tipo um pancake. Na verdade, é uma, um pó em creme. E ele tem fator de proteção solar. Só que a cor que veio é muito escura pro meu rosto. Então, provavelmente, eu vou conseguir trabalhar ele como contorno. E ele dá uma agarradinha aqui no espelho. É uma pena. Mas a gente vai dar um jeito. Tem um cheirinho super, assim, suave, gostosinho. Vai dar pra eu trabalhar contorno com ele. E o último produto que veio foi esse batom, assim, glamurosésimo. Maravilhoso. Olha essa cor de vermelho. Vê se isso é cor que você apresente, gente. É maravilhoso, né? É um vermelho vinho bem fechado. Amei, amei. E a outra marca que participou desse evento da Discover foi a ESA. E ela distribuiu esses potes de máscara. E eu fiquei com a hidratação profunda, que é essa aqui de coco. E o açaí, que é recarga de energia. Cremes que podem entrar facilmente no meu cronograma capilar. Adorei. E essa semana chegou aqui em casa um kit que a Embeleze me mandou. A Embeleze enviou esse lançamento aqui, que é o óleo de coco. Tá super bombando. Tá super na moda o óleo de coco. A gente sabe, né? Na comida, na alimentação. No cabelo, todo mundo já usava. Mas assim, agora é açúcar de coco, é farinha de coco, é óleo de coco, tudo de coco. Então vamos lá, né? A Embeleze veio com esse lançamento babado. Então temos o shampoo. Ela me mandou também a máscara de tratamento ultra profundo. E veio também esse óleo, que eu tô mega curiosa. Só pra você ter uma noção, se a temperatura estiver mais fria, ele não fica óleo, ele fica uma pasta. Então você tem que dar uma aquecidinha. Olha o espólio que eu já tô contando. Tudo de bom. Ele agora tá oleosozinho, assim, ó. Tá bem líquido porque aqueceu, né? Tá calor. Então esse aqui é um óleo multifuncional capilar. Existem formas de você usar. Aqui ele já conta três formas. Então, olha, tô mega curiosa pra usar esses produtos e ver como que o meu cabelo, que é um cabelo que tá sempre... Eu tô sempre usando escova. É um cabelo que tem muitos fios brancos. Eu sempre tô pintando. Ou seja, ele tem uma fibra capilar mais envelhecida. Eu vou querer saber como que os produtos reagem no meu cabelo, né? Depois eu conto. E no Shopping Tijuca também tem uma loja que eu amo de paixão, que é qual? A Mahogany. Adoro todos os produtos de lá. Inclusive, fiz uma resenha de um hidratante, que eu vou deixar o link aqui em cima pra você dar uma conferida. E aí, a Mahogany me deu esse hidratante aqui, que é a fragrância Bulgarian Rose. Deliciosa. Uma fragrância super suave, gostosa. Eu amei. Quem adora hidratante, adora produtos de qualidade, precisa dar uma chegadinha lá. Tem cada coisa mais linda do que a outra. Dá uma olhadinha lá. Você vai adorar. Tenho certeza. Então é isso. Olha isso que eu queria mostrar pra você. Os meus recebidos. Os produtos que vão estar aparecendo aí nas resenhas. nos posts, pra você estar acompanhando. Quem sabe não é um produto que você está procurando, que você gostaria de usar também. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um gostei aqui embaixo pra ajudar na divulgação do canal. Se você ainda não é inscrita no canal Mulher Mais de 40, não. Não espere mais. Se inscreva agora e venha acompanhar aqui todas as postagens do Mulher Mais de 40. Se você quiser contar as novidades pra amiga, é só compartilhar esse vídeo. Tá legal? Então é isso. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau, tchau.